Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês uma resenha de alguns produtinhos da Mary Kay que eu estou usando atualmente, tá? Estou gostando muito e queria compartilhar com vocês o kit que eu tenho, tá? Eles são todos para o rosto, lábios e são maravilhosos, eu estou amando. Eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar primeiro esse monte que eu até confundo. Esse daqui é o gel de limpeza, ele limpa, tonifica toda a pele, tá? Eu geralmente faço esse tratamento no ano do banho, porque já está na água ali, já limpa, ou se você quiser fazer, sentar no banho, tirar com papelzinho umedecido, lenço umedecido, também é opcional. A água ou papelzinho, o tecido também ajuda. Esse daqui é o gel de limpeza, né? Você passa ele, massageia bem, tira com a água ou com papel umedecido. Depois eu tenho esse daqui, que é o gel esfoliante, tá? Ele é... ele tem uma textura mesmo de areinha, sabe? Você põe um pampuzinho só na ponta dos dedos e dá para o rosto todo. E eu uso ele umas duas vezes na semana, duas ou três vezes na semana. Eu tinha umas duas vezes na semana, que a pele fica bem sedosa, bem macia, bem hidratada. E eu estou amando. Esse esfoliante, ele... você passa com a pontinha dos dedos, assim, levemente, esfolia todo o rosto, toda a parte do seu rosto e é sensacional. Depois desse, é um kit que é um acompanho outro. É o número 1, o número 2, e se eu não me engano tem o número 3 também. E esse daqui, ele é... microdermabrásico. É um nome meio estranho, tá? Para eu ficar falando, então eu só vou mostrar o produto. Ele também, ó, com apenas um pampuzinho, que você despejar no seu dedinho, você já consegue passar no rosto todo e, ó, faz um tempinho já que eu tenho e eu gosto muito e é econômico. Só um pouquinho que você usa, você usa toda na região do rosto. Eu costumo usar aqui também no pescoço, também, para hidratar, né? Porque senão você fica aqui bem rejuvenescida e aqui, né? E aquela pele sem hidratar. E esse você passa e ele fica bem uniforme. Parece que ele chuga a sua pele assim. Nossa, eu gostei muito dele. E o outro, ele é esse creme, sabe? Ele é um creme hidratante. Depois dessa esfrega, esfolia, limpa, não sei o que, esse daqui vem para poder hidratar, para dar uma calmada na pele, tá? Para não... para poder dar uma relaxada, né? É um creme hidratante normal. É muito bom também. Eu sempre uso o kit completo, o kit certinho. E não podia faltar para os lábios, né? Para os lábios eu tenho esses dois. Que é um, é o... é o esfoliante. Esse daqui é o esfoliante, é igual o outro. Deixa eu pôr aqui. Você põe um pouquinho só. Ó, só esse pantinho aqui, ó, você já consegue passar nos lábios todinho, esfolia com suavidade, esfolia bem. E ele fica subidatado. Sabe aquelas pelinhas? Geralmente no inverno a gente fica com aquelas pelinhas ressecadas. Então, ele tira tudinho. Eu amei, porque eu tenho a pele muito ressecada e não dá certo. E esse daqui é o bálsamo. Depois daquele esfoliante labial, você usa o bálsamo, que é para poder calmar, hidratar. E, gente, ele tem uma textura muito boa, sabe? É tipo um gloss. Um gloss seco. Que não fica aquela coisa melada, sabe? Ele é muito gostoso. Você passa nos lábios, ó, e deixa. Pode dormir. Pode depois passar um batom sobre ele, não tem problema. E é isso. Esse é o kit da Mary Kay, que eu estou amando, que eu já tenho um tempinho que eu estou usando. Eu precisei usar um pouco para poder ver se eu gostava, porque, né, usar uns dias depois não saber do produto, né, da qualidade. Então, eu resolvi testar primeiro, para depois mostrar para vocês a linha todinha da Mary Kay. Tem também esfoliante para as mãos e para os pés, que é muito bom. Eu testei no dia da reunião lá, que é minha consultora de ano. Um beijo de... que ela me trouxe, fez uma reunião aqui em casa com os produtos. Eu testei na mão e nos pés. É maravilhoso. Eu não comprei, mas comprei esse kit do rosto que eu precisava mais no momento. E gostei muito, tá? Então, eu estou passando para vocês aí um produto da Mary Kay, que é legal, é seguro, pode usar, que eu gostei. Pode ser que em outras peles não tenha o mesmo resultado, mas para mim, eu gostei muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí para poder ajudar no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.